Eu gostaria de você para vir nessa noite, convidei você para estar na casa de Deus, porque Deus sempre quer falar com a gente, Deus sempre fala com a gente, né? Deus é um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e Ele sempre tem o prazer de falar conosco, renovar a gente, nos despertar, né? Nos acordar para a realidade da palavra dEle. E você sabe que a gente está ao longo dessas semanas de janeiro inteiras, a gente está falando sobre, eu sei que está amassante de novo, ensinamento para ser praticado em 2020, porque a intenção nossa é que esse ano novo seja novo, quem recebe isso aí, diga amém. Sabe, gente, eu espero muito que 2020 seja diferente de todos os outros anos que a gente já viveu na nossa vida. E eu não falo isso para, assim, alegrar você, estimular você, ou qualquer outra coisa que não seja a verdade que Deus tem para nós. E existe uma série de situações que a gente pode abraçar e colocar em prática no nosso dia a dia, para a gente conseguir viver esse algo diferente de Deus. E, se você perceber, gente, um ano novo, ele só é novo quando ele vem recheado de algumas novidades, quando nós experimentamos coisas novas. Se esse ano não tiver coisas novas, se nós não experimentarmos algumas novidades esse ano, o que é legal da Bíblia é que ela fala que estar com Cristo é uma novidade de vida, né, constante. Então, você não experimentar coisas novas no ano faz ele ser praticamente o mesmo, faz ele ser cheio de mesmices, né. Então, eu acredito que todo mundo quer experimentar coisas novas no ano de 2020. Se você perceber, todo mundo quer viver o novo e muitos esperam o novo chegar. A gente faz todo o começo de ano o jejum de Daniel, que são 21 dias de oração na igreja mesmo, às 6 horas da manhã, 21 dias. A gente ora e passa 21 dias em jejum de algo específico na nossa vida. E as pessoas todas assim, pastor, não vai ter jejum de Daniel? Não vai começar? Eu estou esperando muito, eu estou no aguardo, eu estou ansioso, eu me guardei para esse jejum, eu fiquei ansioso esperando. As pessoas ficam na expectativa, esperando para poder fazer o jejum de Daniel, contando que as coisas novas vão chegar a partir dele. Só que você percebe que as pessoas, elas querem muito, elas esperam esse novo de Deus chegar, só que pouquíssimas dessas pessoas trabalham para que isso aconteça. Elas esperam a novidade chegar, elas falam, Deus pode mandar, manda ver Deus, é agora. Estou no ponto esperando a coisa nova. E não é assim não, gente, sabe? Porque você fica só esperando chegar, mas sabe que você não trabalha para que esse novo aconteça. E trabalhar em prol do novo na vida da gente, requer algumas coisas da gente. Trabalhar em prol do novo na vida da gente, significa a gente se permitir algumas coisas novas. Tem pessoas que não se permitem algumas coisas novas, porque, ah não, eu não nasci para isso, ou isso não é para mim, ou eu estou muito bem como eu estou, obrigado. São meio que acomodadas e não se permitem coisas novas. Trabalhar em prol do novo na vida da gente, é deixar algumas coisas antigas, as quais nós somos apegados. Tem gente que é apegado e não quer abrir mão de coisas antigas. Eu acho uma graça que quando chega fim de ano, eu tenho roupa para doar. Aí as pessoas doam roupa, mas tem algumas que elas não doam. Sabe aquela camisa com a gola já bem aqui? Aquela calçadinha de azul está branca. Umas coisas que as pessoas são apegadas, e algumas elas se desapegam só do lixo mesmo. A gente foi uma vez falar, gente, a gente quer receber doação para as crianças. Aí ele falou, pastor, eu tenho uma bicicleta para doar. Você pode buscar? Eu falei, vou. Eu chego lá, me dou um guidom. Eu falo, amado, eu não... É, o guidom. Eu falo, mas a bicicleta não é só o guidom? Cadê o resto? Não, a criança tem imaginação. Não é bem isso não, sabe? Tem coisas que a gente não deixa o novo chegar, porque a gente fica apegado e não abre espaço para que isso aconteça. E é o próximo, abrir espaço. O que significa se desfazer de alguns entulhos. As pessoas querem coisas novas, só que elas não têm espaço para que as coisas novas possam se instalar. Para que as coisas novas cheguem, você precisa ceder a elas espaço. Aí você vai ter que abrir mão e jogar fora alguns entulhos que estão há muito tempo na tua vida, marcando o teu passo, não te fazendo andar nem para frente nem para trás, mas estagnando você. Trabalhar em prol do novo é você assumir e de repente meter a cara e encarar novos lugares, novas pessoas, novas experiências. E isso tudo para a gente cá entre nós é assustador, sim ou não? É, porque tira a gente do nosso natural, da nossa zona de conforto. É meio complicado, as pessoas se adaptam, se adequam e não vivem. Elas sobrevivem e esperam coisas novas quando se sobrevivem. Sobrevida não é vida. Porque a Bíblia fala que Deus não tem para nós sobrevida abundante, Ele tem para nós vida abundante em Jesus Cristo. Essa coisa de novo, que é abrir mão de não sei o quê, de dar espaço para não sei onde, é meio que associado a perdas para algumas pessoas, e isso é assustador para a gente. É uma coisa meio punk, né? Assustadora. Para viver o novo, nós vamos precisar, dentre muitas coisas, muitas, algumas essenciais. Por isso eu peço que você preste muita atenção nessa noite, porque você vai perceber que você está pronto para viver o novo que Deus proporciona e propõe para você. E o que que falta eu viver? Quem sabe algumas coisinhas que você vai encontrar aqui, você pode muito bem colocar para funcionar ao longo dos teus dias, da tua semana. A palavra de Deus não é só para ser ouvida, ela mesma fala, não sejam meros ouvintes, mas praticantes. Porque ouvir somente, não praticar, não caracteriza nenhum tipo de transformação ou mudança para a gente. Ouvir e praticar é que gera resultados nas nossas vidas. Por isso que é importante você entender um pouco mais da Bíblia, porque ela é o poder de Deus, é a palavra de Deus, pronto para transformar você de dentro para fora. E é essa transformação de dentro para fora que vai proporcionar coisas novas para que você possa viver. Como nós estamos ao longo dessas semanas de janeiro falando sobre se permitir viver um ano novo, novo. Se permitir viver coisas novas, em 2020, estamos em 2020, já estamos hoje, é qual dia, hein? Meu Deus, passou muito rápido. Daqui a pouco é feriado de carnaval, daqui a pouco chegamos em férias em julho, daqui a pouco a gente tem que comprar os presentes tudinho de novo, do Natal e dividindo o cartão para ficar pagando até maio de 2021. A vida, né? O tempo passa. Gente, não perde tempo. Em nome de Jesus, não perde tempo. Não perde tempo. Você fica enrolando, embromando, evitando de se permitir viver coisas novas, o novo que Deus tem para você, você está perdendo tempo. Aí você fica, não, eu vou me preparar, eu vou me preparar. Meu irmão, o mundo acontece tudo tão rápido. Eu falava esses dias que eu conversava com um conhecido meu, na segunda-feira. Ele falava, ah Bruno, eu estou com um incomodozinho por aqui nessa região do abdômen e tal. Eu falei, nossa, é mesmo? E por que você não procura um médico? Ele, pois é, porque hoje eu estou de plantão, ele é médico. Eu estou de plantão e eu vou passar o dia todo aqui, a noite toda, mas de manhã eu vou procurar. Eu falei, tudo bem, então de manhã você vai, qualquer coisa me fala o que que deu. Isso eu falei com ele, na segunda-feira, tudo bem, quando foi na terça, ele me ligou. Vim no médico, consultei, estou internando, vou operar. A vida é muito cheia dessas surpresas, você de repente está tão bem e tão saudável, e amanhã as coisas podem mudar. Não é que eu estou desejando isso, eu só estou alertando você para não perder tempo. Não perder tempo e viver coisas novas de Deus para você. Quem entende isso, diga amém. Se você trouxe sua Bíblia, abra comigo no livro de Neemias. Onde é que fica isso, pastor? Aí. Entre Gênesis e Apocalipse, você encontra Neemias. Neemias capítulo 2. Se você trouxe a sua Bíblia ou o seu aplicativo, tá? Se você não trouxe, você vai acompanhar com a gente na projeção. Neemias capítulo 2. Dos versículos 1 até o 3, é o que a gente vai ler. Se você achou no seu aplicativo ou na sua Bíblia, eu peço que você fique em pé no seu lugar para nós lermos juntos. A palavra de Deus, por favor. Por que, pastor? Porque a gente vai dar reverência a ela que ela merece receber, né? Neemias capítulo 2, versículos 1 até o 3. Diz bem assim a palavra de Deus. Sucedeu, pois, no mês de Nizã, no ano vigésimo, do rei Artaxerxes, atenção grávida e sugestão. Artaxerxes. Que estava posto o vinho diante dele, do rei, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então, temi muito, em grande maneira, e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Você vai já entender isso tudo aqui. Coloca a tua mão no teu coração. Senhor Deus de poder, graça e misericórdia infinita. Nós estamos na tua presença e nós, mais uma vez, oramos no nome de Jesus, que é o nome poderoso pelo qual todos serão salvos. Que aquele que confessar esse nome receba a salvação. Nós oramos no nome de Jesus e te entregamos esse momento. Nós te agradecemos pela tua palavra, porque essa palavra gera vida na nossa vida. Que essa palavra possa encontrar lugar no nosso coração para germinar, para dar frutos. Porque nós queremos não somente ser meros ouvintes, mas nós queremos ser praticantes dessa palavra, para que isso possa surtir efeito nas nossas vidas. Fica à vontade no nosso meio, em nome de Jesus Cristo, Deus. Que teu Espírito Santo faça a obra dele. Eu repreendo todo o embaraço, todo o atrapalho, tudo aquilo que tentar nos roubar, de receber o que o Senhor tem para nós. Que não encontre lugar nem no nosso meio, tampouco no nosso coração. E tudo que acontecer aqui, dê glória ao teu santo e bendito nome, porque só o teu nome é digno de receber toda a honra e toda a glória. Assim nós oramos em nome de Jesus e quem concorda, diga amém. Pode sentar no teu lugar e atenção para cá, por favor. Porque nós estamos falando de um dos grandes profetas da Bíblia, de um homem chamado Nemias, o profeta Nemias. E esse profeta tem toda uma história de superação, que é o que eu quero compartilhar com você nessa noite. Essa pequena história da vida e da atuação de Nemias pelo povo de Deus ensina muita coisa para a gente. E isso que nós vimos que envolve a vida do profeta, cujo nome é? Oi? Eu vou precisar muito da participação de vocês nessa noite, então, por favor, se libere de todo e qualquer constrangimento ou vergonha. Qualquer coisa você pode falar, amém, é verdade. Olha aí, fala a Deus, queima Ele. Para a gente poder interagir e ficar à vontade de Deus poder falar ao nosso coração ao longo de tudo que você vai ouvir. Esse profeta Nemias, nessa situação que a gente viu aqui disposta, como nós lemos, isso tudo aconteceu num mês chamado mês de Nizã. E esse mês, no calendário que nós seguimos, é alguma coisa entre março e abril. Então, foi mais ou menos próximo do que nós estamos vivendo, que estamos em janeiro, né? E isso aconteceu no ano em que se completava um período de duas décadas de reinado do rei Artaxerxes, que era o rei da Pérsia. Uma grande potência era a Pérsia. Uma potência militar, uma potência econômica, era uma nação que influenciava muito as nações ao seu redor. E esse era o rei Artaxerxes, que era o rei da Pérsia. E nesse contexto do rei e do palácio, se encontra o homem chamado Nemias. E Nemias era o quê dentro desse palácio? Nemias era o copeiro do rei, da Pérsia, desse rei Artaxerxes. E esse ser copeiro era um trabalho de muita responsabilidade. No entanto, ele era simplesmente apenas um, ele servia o rei. Nós lemos agora há pouco no próprio texto da Bíblia. Sucedeu, pois, no mês de Nizã, no ano vigésimo, do rei Artaxerxes. Lê para mim um que está em amarelo, todo mundo junto. Que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. O que ele fazia? Ele era o copeiro, então ele tinha que se preparar para poder evitar qualquer coisa de acontecer contra o rei. Então, quando servia um vinho para o rei, Nemias bebia primeiro, que se tivesse envenenado, morria ele. Para nada atingir o rei. Era uma função, sim, de responsabilidade. Mas ele era um? Frisa bem isso. Ele era um? Pois é, esse copeiro que servia o rei Artaxerxes, que era o rei da Pérsia. Esse copeiro passou a ser, gente, o governador de Jerusalém, que reconstruiu os muros da cidade. Faltou um plural aí. Ele lutou pela reforma social e motivou o povo a obedecer a Deus. E aqui é a primeira coisa que eu chamo a tua atenção, se você quer viver o nome de Deus. Porque isso aqui, para mim, chamou muita atenção. De copeiro, que coisa, não é? Alguém viu uma história de ascensão de vida? Você começou, sabe, de uma coisinha e depois Deus te colocou numa coisona? Que legal isso, não é? De pessoas que têm história de superação. Nemias era um copeiro, gente, e foi de copeiro a governador. Está de parabéns esse homem. Porque, gente, isso é que é viver o novo. Isso é que é viver o novo. Sair de uma função de copeiro para uma função de governador. E, pastor, o que ele precisou para isso? Ah, meu irmão, ele precisou de uma coisa que você precisará muito, se você quiser viver alguma coisa nova em 2020. Para viver o novo, como eu falei, nós precisaremos, dentre muitas coisas, algumas essenciais. E a primeira delas que eu quero destacar, alguém chuta? Oi? Arrasou logo. Ainda bem que eu não prometi dinheiro. Graças a Deus. A primeira delas é? Coragem. Se você quer viver alguma coisa nova em 2020, meu irmão, você vai precisar de muita coragem. Muita coragem para enfrentar algumas coisas que você não tem coragem. Quando eu falo em viver coisa nova e ter coragem, é ter coragem de tomar posturas, é ter coragem de tomar decisões e fazer algumas coisas que você sabe que você evita fazer por comodismo. E você fica empurrando com a barriga e rolando a sua vida por falta de coragem. E quando você olha para esse homem Neemias, ele era apenas um copeiro. O copeiro precisou ter muita coragem para assumir o papel de engenheiro, gestor, encorajador, estrategista, administrador e reergueu um lugar que estava abandonado há um século. Você está aqui, tem uma profissão, é conhecido, tem entendimento, alguns tem até nível superior, mas não tem coragem. E não consegue colocar a cara para poder viver alguma coisa nova porque falta coragem. E eu falo em todas as áreas da vida, está em todas as áreas da vida, na área espiritual te falta coragem porque você não quer assumir o compromisso com Deus por medo, por do que vão falar, por que vão criticar, por que isso ou por que aquilo. Na área sentimental e emocional porque você está meio que habituado e acostumado. na área profissional porque pelo menos eu ganho meu dinheirinho. Dá para pagar minhas contas. Fazer marra porque só trabalho para pagar a conta, mas um dia alguma coisa nova vai acontecer. Deus, traz o novo Deus, rende com força pai, muda de lugar, ah não Jesus, não tenho como, não dá, falta coragem. Se você quiser viver o novo, você vai ter que ter muita coragem, porque o novo muitas vezes ele vem disfarçado de um. Muitas vezes o que é novo vem disfarçado de um recomeço e as pessoas são meio que apavoradas em recomeçar. Na verdade algumas já estão cansadas de recomeçar, porque é uma coisa meio complicada. Eu já vivi isso, eu já passei por isso, eu já experimentei isso e já experimentei aquilo. Irmão, para, não tenha medo, mas tenha coragem. Se for preciso recomeçar, recomeça uma, duas, três, quatro, cinco, quantas vezes forem preciso. Porque você tem que entender que recomeçar é uma estratégia de Deus para salvar a vida da gente. Quando você se propõe a recomeçar, você se propõe a viver coisas novas. E eu digo para você, você nunca vai recomeçar sozinho, porque existe um Deus que é com você e por você. E se eu fosse perguntar de pessoas que já recomeçaram alguma coisa na sua vida, eu vou ter um monte de história para ouvir aqui. Ah, perdi tudo, recomecei. Ah, abandonei um monte de coisa, recomecei. Fui roubado, recomecei. Fui envergonhado, recomecei. Fui deixado e abandonado, recomecei. Você não morreu, você está aqui nessa noite, porque você recomeçou. E eu te digo, se for preciso recomeçar de novo, recomeça. Deus é contigo. Mas não deixa de experimentar e viver coisas novas de Deus. O novo vai exigir muitas vezes recomeço. Por isso, meu irmão, deixa de insegurança e medo. Porque o que você precisa para ouvir o novo, Deus já concedeu para você. Eu vou repetir, eu quero um amém bem forte, tá? Amém. O que você precisa para ouvir o que é novo, Deus já concedeu para você. Pronto. Não tem que ficar escavacando atrás, a Bíblia fala. Pois Deus não nos deu, lê para mim, todo mundo junto, um, dois, três. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você não é medroso e você não é covarde. Você tem coragem, porque o espírito de Deus habita em você e faz de você uma pessoa corajosa e intrépida. Não tenha medo, gente. O espírito de Deus habita em nós. E nos dá condições e a coragem que nós não temos. As pessoas não entendem isso e têm medo. Deus não nos deu o espírito de medo nem de covardia, é para encarar. Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Espírito de poder para ir executar. Espírito de amor para sempre ponderar. E espírito de equilíbrio para nunca exagerar, porque tudo demais dá errado. Sim ou não? Tudo demais não fica legal. Em tudo na vida da gente. Tudo tem que ter equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. E Deus nos dá essa capacidade de termos equilíbrio. Meu irmão, tenha coragem para encarar desafios, porque os desafios produzem coisas novas. Ah, pastor, eu não sou uma pessoa muito desafiadora. Sinto muito, porque se não te desafia, não te faz crescer. É o desafio que move a gente a crescer de alguma forma. E nós temos esse espírito de ousadia na gente, viu? Sei lá como é que você chegou aqui nessa noite. Eu preciso viver alguma coisa nova nessa área da minha vida. Porque está muito sem graça. Mas você não faz nada. Meu Deus, me lembra, pai. Me lembra disso, meu Deus. Me tira daqui, pai. E você vai com as suas pernas para lá. Eu, hein? Tenha coragem. Tenha coragem. Porque Deus não te deu espírito de temor, nem de covardia, mas de amor, de poder e de equilíbrio. Quem recebe isso, diga amém. E Deus já deu um monte de coisa para a gente. Meu irmão, olha, Deus, Deus é espetacular. Deus é espetacular. Como é que existe um ser humano na terra que consiga se declarar ateu. Vou pegar os ateus tudinho e colocar no avião lá e desligar o motor. Primeira coisa que eles vão falar. Logo vão acreditar. Deus é espetacular. Porque além desse espírito que é tudo nessa nossa caminhada, o Senhor que é criador de todas as coisas, ainda nos presenteia com dispositivos na nossa composição. E nos ensina a acionar esses dispositivos que nos ajudam na nossa missão. Gente, além de ter um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Deus ainda coloca umas coisinhas no corpo da gente. Que é para ajudar a gente a prosseguir nessa missão da gente. E tem pessoas que parecem tão desacordadas. Tem um monte de estudiosos descobrindo isso agora. Estão descobrindo isso agora. Só que isso não é de agora. Deus já colocou isso em nós. É só você apertar um botão de gatilho para acionar. Que quando isso aciona, meu irmão, as coisas funcionam de dentro para fora. Você tem tudo o que você precisa para viver o novo. Primeiro é o espírito de poder, de amor e de equilíbrio que Deus te dá. E além disso, Deus ainda te dá alguns dispositivos em você. Em você. E as pessoas querem acionar os dispositivos de fora para dentro. E você pode acionar de dentro para fora. Você vai já me entender. Deus coloca isso no corpo da gente. Aqui esse corpo nosso. Ele dá de graça para nós. E as pessoas não entendem isso. Elas querem colocar para acionar de fora para dentro. E você pode acionar de dentro para fora. Coisas como o quê, pastor? Que eu tenho dentro de mim. Que Deus colocou em mim. Que eu posso usar para poder prosseguir nessa missão complicada. Primeira. Dopamina. Dopamina é um hormônio que a função principal é ativar os circuitos de recompensa do cérebro. Sabe aquela coisa de, ai, não mereço, não sou nada. Ah, ah. Ah, eu. Ah. Ah. Eu. A pessoa para lá com isso. Porque ela entende que é um circuito de recompensa. E não é que ela é merecedora. Mas ela sabe de onde ela veio, o que ela andou para chegar até aqui. E reconhece essa ajuda que Deus dispensou para a vida dela. Deus colocou dentro da gente, o citocina. Exerce importantes funções no organismo, nas sensações de prazer e afeto. Por esse motivo é também conhecido como o hormônio do amor. É a citocina que é ativada e ajuda você nos seus relacionamentos com as pessoas. Tem gente que está ruim de ocitocina. Que todo mundo que ela olha, fulano, não presta. Ciclano, não presta. Não sei quem. Eu não sei. Tenho minhas reservas. Não se aproximam de ninguém. Não se estabelecem relacionamento com ninguém. Meu irmão, vamos acionar essa ocitocina. Deus coloca dentro da gente a serotonina. Que é um hormônio que atua regulando o humor, o sono, o apetite. Ritmo cardíaco, temperatura corporal, sensibilidade e fundo. Gente, isso aqui é tudo. Algumas pessoas quando dizem assim, apetite, tem serotonina demais. Mas, sono, tem uns que são só serotonina. A pessoa acorda cansada. Ai, que cansaço. Meu irmão acabou de acordar. Deus coloca dentro da gente a endorfina que tem uma potente ação analgésica. Ao ser liberado, estimula a sensação de bem-estar, conforto e melhora o estado de humor e alegria. Ah, são coisas que estão dentro da gente e Deus concede para a gente simplesmente acionar de dentro para fora e fazer funcionar. Como assim, pastor? Dopamina. É só você dormir de sete a nove horas por dia, fazer exercício diariamente e comemorar suas conquistas. Você venceu alguma coisa hoje? Você venceu alguma coisa hoje? Você venceu alguma coisa hoje? Você venceu? Sim. Você está aqui. Manhã, tarde, noite. Deus te trouxe aqui. Meu irmão, já foi a vitória da quinta-feira. Não dá para celebrar. Não dá para se alegrar. Tem só para e fica olhando e notando e destacando as coisas ruins da quinta. Vão ter coisas ruins na quinta. Não, mas tem um monte de coisa boa na quinta. Uma pessoa fica só. Ah, essa quinta, olha, te diga, esse dia foi um inferno. Ô, meu irmão, tem tanta coisa boa na quinta para você celebrar. Serotonina, é só você agradecer todos os dias, desfrutar da natureza, recordar momentos especiais. Para de ficar lembrando de coisa ruim dentro da cama. Lembra de coisa boa que você sorri sozinho. Aconteceu com você já isso? A pessoa acha que eu sou doido. Às vezes eu fico ou na cama ou na fila de banco. Eu fico lembrando de umas coisas legais e eu fico... Aí todo mundo olha. Perdeu um tempo. Vou lembrar de coisa boa vocês também. Para ver se ativa a serotonina de vocês. O povo fica na fila pensando nos problemas. Na fila. Ai, meu Deus, olha a hora. E a fila grande. E a fome. E o almoço. Esse caixa lerdo. Só tem dois caixas aqui. Por quê? Tem um monte de guichê. Não, aí começa a reclamar. Porque aqui é assim. Nesse país. Aí levanta um. Que levanta outro. Que fala do governo. E do presidente. E do governador. E do prefeito. Porque a cidade é só buraco. Ô cidade, que é só buraco. Aqui, meu irmão. Aqui, de misericórdia. Quero mudar. Quero sumir disso aqui. Um dia ainda vou embora de São Luís do Maranhão. Serotonina zero. Traz à memória coisas boas. E ativa isso de dentro para fora. Endorfina. Praticar hobbies. Rir com pessoas especiais. Cantar. Dançar. Não sei dançar. Dançar sozinho para ninguém rir, gente. Canta. Eu sei que você troca as letras tudo. Deus já aliança. Deus de verdade. Deus que nunca falha e vai voltar. Eu já ouvi cada letra aqui. Já comentei com vocês. Quem canta errado aqui? Quem canta errado aqui? O que você cantou errado já, Carol? Me diz. Que letra que você cantou errado já? Ramayana, lembra que você cantou errado? Ela chegou. Eu posso falar? Posso. Obrigado. Ela chegou. Ela chegou e falou. Pastor, olha. Eu estava lendo Lucas. E é difícil, né? Eu falei. Não. É um livro difícil, né? Eu falei. Por que, menina? É complicado. Porque por isso que aquela canção fala. Quando o Lucas vier te derrubar. Firmado em ti. Eu falei. Ui. Palmas para a Ramayana. Que conseguiu trocar letra. Ah. Já ouvi de tudo. Falei. Amado. É quando as lutas vierem, tá? Lutas. Eu vi cada coisa. Tinha uma irmã na igreja. Eu comentei com vocês. Irmã Madalena. A gente cantava aquela canção. Jeová, Rafa, meu Senhor. Que cura toda a dor. Quem conhece? Sei que não ia ver minha justiça. É Eloi. Eloi, Deus. Não controle está. Ela tinha uma voz grossa. Pastor, por que a gente canta essa música assim? Falei. Mas como? A senhora não leu? Eu li. Mas por que a letra é essa? Falei. Qual? Que te canta? Jeová, Rafa, meu Senhor. Eu falo, tá certo. Que cura toda a dor. Sim. Sei que não ia ver. É uhum. Minha justiça é. Tá certo. Pelourinho, pelourinho, Deus. Eu falei, minha irmã, ninguém. Eu falei, amado, deixa eu lhe falar. Canta, amado. Libera essa endorfina que há dentro de você. Ó, citocina, gente, que é o hormônio do amor. Meditar, abraçar alguém, fazer um ato de generosidade. Essas coisas Deus coloca já dentro da gente, que é para a gente poder colocar de dentro para fora, porque isso vai ajudar a gente a enfrentar esses dias complicados que nós vivemos. Porque se você não fizer isso, os dias vão ser cada vez mais pesados e piores, e você não vai ter força para poder se mover, para viver uma coisa nova. Quem me entende aqui, diga amém. Todo mundo em pé, agora, já. Todo mundo em pé, agora, já. Chega aos teus braços, coloca os braços para cima, por favor, bem alto, bem alto, por favor, bem alto, isso. Vai para a minha esquerda, para a minha esquerda, isso. Para a minha direita, por favor, por favor. Para trás. Meu irmão, cuidado para não travar. Para frente. Certo, olha para mim. Vamos liberar a citocina agora? Eu sei que você acha chato, eu já falei, já conversei, não sei o quê. Procura pessoas que você conheça, que estão aqui, que você está em conhecimento, se aproximando, fazendo amizade. Você vai, dá um abração, fala, poxa, que legal ter você aqui, que bom, viu? Como é que você está? Você está bem? Faz isso agora. Vai ativando e associa o teusira que tem dentro de você, por favor. Vamos, gente. Vai, gente. Faz bem, isso faz bem, isso faz bem, isso faz bem. Meu nome para entrar em comunhão, Senhor. Para entrar em comunhão. Pois tenho fé de fome. Da tua presença. Da tua presença. Ótimo. Aplaude a Jesus, por favor. Considere-se uma pessoa ocitocinada. Pode sentar no teu lugar. Só que não faz, eu sou aqui, tá? Coloca isso para funcionar todo dia, porque você é precisado desses dispositivos que Deus dá. Já tem o espírito de poder, de amor, de moderação. Coloca para funcionar o que Deus tem dado para você em nome de Jesus. Esse profeta Neemias chegou até Jerusalém e os muros estavam completamente destruídos. E ele foi mostrar para o que ele veio. Quer saber? Eu me dispus a viver uma coisa nova. Eu vim aqui com coragem. Eu não vou ficar de braços cruzados. Ele chegou. Os muros estavam completamente no chão. E era muito tempo que a nação estava abandonada. No entanto, ele reergueu tudo em 52 dias. Em 52 dias, ele ergueu o muro e mostrou. Bom, eu estou aqui para fazer uma coisa nova e para viver uma coisa nova. Copero não mais agora o governador desse lugar. Muita coragem. Quem concorda comigo, eu diga amém. Você tem que ter coragem para sair de algumas coisas e encarar outras. Você tem saúde para isso. Ora, pede direcionamento, orientação de Deus, que Deus não vai te deixar ser confundido. Para viver o novo, nós precisaremos, dentre muitas coisas, algumas essenciais. A segunda delas, que eu quero que você preste atenção e muito, está claro no que nós lemos aqui. A Bíblia fala, sucedeu, pois, no mês de Nizã, no ano vigésimo, do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, porém, nunca antes estivera triste diante dele. Isso me chamou a atenção, porque é muito forte, gente. Ele servia o rei, e ele cuidava para em nenhum momento transparecer, ou mostrar, ou apresentar-se para o rei de outra forma, que não fosse a mesma forma todos os dias. Isso é um desafio para nós, porque a gente não acorda do mesmo jeito todo dia. Sim ou não? Você sabe que sim. Tem dia que você acorda, se sente no máximo. Tem dia que a tua cara não mudou, mas você se acha mais feio. A tua cara é a mesma, amado. Falando, hoje eu não estou legal, parece que eu estou feio. Irmã, pô, então você foi os outros dias tudinho, porque é a mesma cara que você tem. Que você sabe, parece que não está de bem consigo mesmo. Tem dia que é tão complicado. Tem dia que você acorda feliz, alegre, contente, cantando, louvando, adorando. Eita, glória. Tem dia que você acorda chorando. Deus, me leva, me leva, que esse mundo é mau, me leva. E a gente vai oscilando e vacilando, porque a gente tem essas alterações de humor na gente. E quando Neemias fala, mas eu nunca estive triste diante dele, embora algumas vezes eu estivesse dentro de mim, mas eu não deixava isso transparecer. E se ele conseguia segurar isso, se ele conseguia manter isso, meu irmão, eu digo para você. Que uma característica de Neemias que eu quero muito para me abrir em 2020. Para viver essas coisas novas, a gente vai precisar de algumas coisas essenciais e a segunda delas, lê bem alto para mim. Ele tinha uma estabilidade emocional, gente, sabe, de conseguir se manter inteiro, podendo estar desabando por dentro. Eu ia servir o rei, mas até então eu nunca tinha estado de outra forma diante dele, se não como sempre, todos os dias. Isso é complicado para nós, porque é impressionante como as coisas abalam a gente, né? A gente está bem, mas alguma notícia ruim abala a gente. A gente está bem, mas algum acontecimento, um maltrato, uma situação, nos faz confundir a mente e esquecer as promessas de Deus para a nossa vida e abandonar o que Deus já prometeu e se comprometeu conosco e não fazer aquilo que Deus espera de nós também, porque Deus espera, sim, coisas de nós também. A gente vai anulando esse relacionamento, esse comportamento, essa interação com Deus, porque vai acontecendo um monte de coisa que vai bugando o sistema da gente. Situações que vão acontecendo que vai bugando o sistema da gente. e a gente precisa, sim, de estabilidade emocional nesse novo ano, porque a gente está cada vez mais louco, o comportamento, a atitude das pessoas para com as outras. Gente que você conhece, que era de confiança, que deixou de ser. Gente que sentava na tua mesa e comia da tua comida e conversava com você e estava de segredos teus. Com quem você quebrou a cara? Gente que falava que te amava e, de repente, não, agora não te mais odeio. Uma situação tão estranha, tão fora de lugar, que se você não tiver estabilidade emocional, você vai embora pelo ralo. Não quero mais viver, não quero mais isso, não quero mais aquilo, eu estou cansado. Estabilidade emocional é totalmente o oposto da insanidade. As duas são, assim, antagônicas demais. Porque a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Não vai acontecer nunca, gente. 2020 é um ano novo, então, por favor, se permita algumas coisas novas para aquilo que você quer alcançar de novo. Se tem hábitos bons que você nutre, permaneça com eles, mas tem coisas que você vê que está travando a tua caminhada, especialmente com Deus, muda, muda. Se a insanidade quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa, a insanidade nos prende nas mesmas reações diante das dificuldades. É incrível. Tem gente que passa algumas coisas, enfrenta, vence. Aí, quando passa de novo, reage do mesmo jeito. É a mesma chora, a mesma aflição, as mesmas sensações. Embora a gente saiba que isso não produz resultado nenhum para a gente, é impressionante. Gente que eu já vi aqui, que foi vitoriosa em situações da sua vida, que qualquer pessoa que olhasse de fora ia ver que isso aqui é para perder, isso aqui é para derrotar, isso aqui é para envergonhar, aí a pessoa foi vitoriosa em Deus daquilo, aí enfrenta uma próxima guerra, eu não aguento mais, eu estou frato. Ah, eu não... Oh, meu irmão, lembra de onde você veio, lembra o que Deus já fez por você, lembra o que Deus já operou em prol da tua vida, não dá para lembrar disso não, só que a pessoa, porque ela é insana, ela reproduz as mesmas coisas, lá vai o mesmo choro, lavar a mesma lamentação, lavar as mesmas coisas, a insanidade tem a capacidade de anular a nossa fé, a nossa confiança e apagar da nossa memória, as conquistas que nós já vivemos da parte de Deus, quando você traz à memória aquilo que dá esperança para você, você enfrenta o que vier, porque você entende, eu já passei e eu vou passar mais uma vez, eu enfrentei, eu vou enfrentar mais uma vez, eu já recomecei, eu vou recomeçar de novo, mas quem são não consegue, por isso a necessidade da famosa estabilidade emocional, porque ela mantém a nossa fé inabalável, ela fortalece a nossa confiança, e quando tudo diz que não, ainda acreditamos na palavra final de Deus, na nossa trajetória, na nossa história, essa estabilidade emocional evita que a nossa oração seja anulada, porque você ora com tanta fé, depois desdiz tudo o que você acabou de dizer, essa estabilidade emocional nos protege da ansiedade, e nos livra da precipitação, pessoas que não tem estabilidade emocional, elas são precipitadas, e o que é ser precipitado? é o que se comporta de maneira impulsiva, que age sem reflexão, meu Deus, como tem gente que na agonia, eu vou fazer logo, eu vou resolver logo, eu vou ligar logo, eu vou no sol que é logo, tem um rapaz, que ele está recomeçando a vida dele agora, recomeçando, ele perdeu tudo, 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 recuperou a família, recuperando a vida, e está recomeçando a vida dele, sabe? aí comprou algumas coisas, está crescendo, melhorando um pouco, aí começou a agir de maneira insana, se esmou, queria trocar o celular, pastor, esse celular não é bom, porque o que eu preciso não é bom, eu falei, meu irmão, o que que tu faz com o celular? Tu é, porventura, digital influencer, tu não tem nem sem seguidor, meu irmão, porque tu quer celular novo, para que com o campo, para que que tu quer isso? Foque em outra coisa, vai procurar trocar alguma coisa na tua casa, vai procurar sair com a tua família, vai levar o pessoal em uma pizzaria, vai fazer alguma coisa, comprar celular, eu estou certo ou estou errado, gente? Não, é porque não sei o quê, ele ficou, gente me enche na paciência, e mandava o ato, e ligava, e mandava o ato, e ligava, pastor, você pode me ajudar? Encontrei um, ah, encontrei um marmarado, ah, esse dá, é, mas esse dá, né, e esse, e, eu falei, meu irmão, senta bem aqui, olha para mim, tu está recomeçando agora, e tudo que tu perdeu um dia na tua vida, foi porque você é precipitado para as coisas, você não sabe aguardar, parar, esperar, orar, esperar um direcionamento de Deus, esperar uma resposta de Deus, esperar uma orientação de Deus, o que você quer logo, logo, porque se Deus tem essa bênção para ti, isso vai chegar, não sai pedindo para todo mundo, porque isso é chato, eu até tenho, mas não vou te dar, toda hora, agora dá, agora dá, agora dá, e agora, tu vai ficar com o teu agora, eu não, me deixa só pequeno, espera, espera, não é a hora disso não, você perdeu tudo que você tinha, porque você ficava agindo precipitadamente, para, tem estabilidade, porque eu sei lá, isso aqui não é o que eu quero, mas pelo menos eu consigo ligar, ligar e fazer algumas coisas, serve, serve, tem pessoas que não conseguem isso, que ela vai na influência, todo mundo usa, é ter o que usar, todo mundo compra, eu tenho que comprar, meu irmão, se não dá para comprar, não compra, no shopping é caro, não compra lá, vai em qual shopping? Diga meu bem, shopping, diga meu bem, shopping, diga meu bem, é a rua grande, você sabe, quando você pisa lá, diga meu bem, diga meu bem, pode entrar, diga meu bem, o que você precisa, diga meu bem, fica todo cercando assim, dá, dá, para, tem estabilidade, para que precipitação, quem me entende aqui, diga amém, por favor, faz diferente, se você perceber, Deus, nos fez para dominar, não para a gente ser dominado, sabe, infelizmente, isso aqui não é possível, você pegar um botão, apertar e pronto, apagando os sentimentos, em 3, 2, 1, se isso desce, ahhh, ahhh, se isso, gente ia ajudar um pouco, não ia? Quem que ia comprar o dispositivo? ainda ia presentear umas pessoas, pega aqui por favor, o que é que é? me esquece, me esquece, eu não falei isso, se não existe esse botão, e esse dispositivo, qual é a saída? a saída é, aprenda a lidar com seus sentimentos, Neemias estava lá, bom, estou firme, agora não deu para segurar, eu vou arriscar, eu vou falar o que eu tenho que falar, eu vou me queixar para o rei, um copeiro, era muito corajoso, um copeiro se queixando para o rei, é o seguinte, essa é a situação, por isso que eu estou assim, vai daqui, vai de lá, então tenho que dar um jeito de controlar meus sentimentos, aprenda a lidar com o que você sente, sabe, sinta suas emoções, sem problematizar, ai eu quero morrer, por causa disso, eu quero matar, por causa disso, nem para morrer, por causa daquilo, sabe, nós, nós não queremos sentir, nos sentidos desconfortáveis, porque, se sentir desconfortável, é desagradável, sim ou não? então o que que a gente faz? nós diminuímos o conforto, assim que ele aparece, ai a gente nega, o incômodo emocional, e tenta entorpecer, como? joga a paz, bate o tapete, não, não tem, não, não, está tudo bem, não, não, superei, não, eu não, eu não tenho nada contra ninguém, só queria que morresse, mas eu não tenho nada contra ninguém, não, meu irmão, dê um nome ao sentimento que você sente ai, e descreva, sabe, muitas vezes você não sabe nem por onde começar, porque você está tão desconectado de você mesmo, da sua natureza espiritual, que você não sabe nem o que você está sentindo, e não fica falando, ai eu estou com uma mistura de raiva, ódio, amor, rancor, ressentimento, paixão, não mistura, dá um nome para o que você sente, escolha apenas uma palavra, para descrever o que você está sentindo, como tristeza, ressentimento, ansiedade, e por favor preste atenção, porque tem pessoas que se deixam levar muito pelas outras, e observa se você não está assumindo o sentimento de outras pessoas, porque tem gente que fica com raiva, porque o outro falou, ah, mas se eu fosse tu, é verdade, é verdade, eu vou ligar agora, alô, vai gravar, vai gravar, tá, desliga, pronto, falei, só porque o outro ficou instigando, gente, não permita que as ideias de outras pessoas, sobre você, ocupa em a postura que você tem que tomar, é você que tem que sentir, você que tem que definir, e fala sobre os teus sentimentos, viu, conversa com alguém que você confia, sobre a sua dor, alguém que possa ter empatia, e te ouvir com atenção e compaixão, porque falar o que a gente sente, ajuda, a colocar em palavras, o que nós sentimos, quem me entende, diga amém, Deus nos fez para dominar, então domine os seus sentimentos, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, e para acabar, para viver o novo, nós precisaremos, dentre muitas coisas, algumas essenciais, a terceira, e mais importante, me ouça bem, porque isso aqui, tem que ser decisivo, para alguns de nós, nesse começo de ano, tá, decisivo, as pessoas confundem um pouco isso, mas não é para confundir, é hora de você deixar claro, para você, e o Deus que você serve, a terceira, e mais importante, de todas elas, para você que quer viver, alguma coisa nova, dê bem alto para mim, esteja em Cristo, nele você tem condições, de viver coisas novas, quando você está em Cristo, todas as outras coisas, você consegue encontrar, praticar, viver e resolver, sabe, nesse novo ano, por favor, você que está aqui, deixa de ser só um simpatizante, de Jesus, sai do rol dos espectadores, que as palavras dele, estejam em você, escolhe o estilo de vida, proposto por ele, sabe, fala assim, quer saber, eu não vou só, ir, 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 para ouvir, receber, 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 para, para com isso, e agora, aproveita a oportunidade, de começar um ano novo, com ele, aliançado, associado, ah, mas um dia eu fui, pois então, volta para casa, retorna, recomeça, é uma estratégia de Deus, para a tua vida, porque de todas as outras orientações, para se viver um novo, esta é a mais eficaz, e a que abrange todas as outras, porque é a própria Bíblia, gente, a Bíblia fala para a gente claramente, se você quer ver alguma coisa nova, da parte dele, a Bíblia fala para a gente claramente, você, quem quer ver alguma coisa nova, em 2020? Então todo mundo lê comigo, esse versículo bíblico, um, dois, três, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que, tudo se fez, novo da parte de Jesus, para a nossa vida, tudo se fez, tudo, tudo é novo, em Jesus, tudo é novo em Jesus, em Jesus não tem espaço, para sentimento tóxico, em Jesus não tem espaço, para falta de perdão, em Jesus não tem espaço, para medo, em Jesus não tem espaço, para insegurança, porque Jesus é a fonte, de todas as coisas, o que você espera? Não, mas eu tenho, uhum, mas não vive com ele, não, mas eu, eu dou o maior ponto, ah, eu e Jesus, é nós, eu digo, é você sim, aproveitar 2020, para começar, que sabe, eu vou começar diferente, esse ano 2020, já que é para começar tudo novo, eu vou realmente, procurar uma estabilidade emocional, diante das situações, que eu enfrentar, eu vou ter coragem, para algumas coisas, e eu vou acima de tudo, eu vou dar, uma, uma guinada aí, de recomeçar, e fazer alguma coisa com Jesus, tudo é novo em Jesus, tudo é novo em Jesus, você quer viver coisas novas, em 2020, quem tem que ter um pouco mais de coragem, sério, seja sincero com você mesmo, não, você é meio, acomodado, quem tem que ter mais estabilidade emocional, quem, ah, pastor, eu me arraso logo, eu fico, ruim, eu fico péssimo, quem reconhece, que de verdade precisa, de um passo definitivo, para com Jesus, as pessoas se assustam, achando que dá um passo para com Jesus, e agora, e agora eu não vou mais viver, né, agora eu não, né, não, eu não tenho condição, não, não, por isso, depois que eu não sei o que, não sei o que, aí eu faço isso, na verdade, você tem que fazer isso, para poder ter condições, de mudar a tua vida, naquilo que você precisa mudar, não é você mudar, para então Jesus entrar, é Jesus entrar, para você poder mudar, quem me entende, diga amém, fique em pé no teu lugar, por favor, vamos orar, fecha os olhos, todos nós, todos nós, queria todo mundo, fechado, tá, tá, Amém. Vai falando aí com Deus, se esse novo aí está necessário para a tua vida, está complicado né, para alguns de nós. Você sente que Jesus olha, Jesus eu estou sem coragem para algumas coisas, porque eu tenho medo do resultado delas, então eu estou me submetendo a algumas e acomodado em outras, eu estou sem coragem. E o Senhor ele fala, eu não te dei espírito de covarde. Você tem que orar e ser direcionado por ele, para fazer, não é por impulso, não é por emoção, não, é direcionado por Deus. Deus eu não tenho estabilidade nenhuma, eu sou uma bomba, relógio. Jesus eu tenho te conhecido, eu tenho me permitido te conhecer, mas ainda não. Nos entendemos bem. Estás aqui, tendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, tendo destino, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações, tocando corações. Fala pra ele. Te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Canta pra ele. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Deus é Deus de promessas, Deus de promessas, Deus de promessas, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Em algum momento você estava longe, mas você quer voltar, ou então você nunca nem esteve e quer estar. Aí onde você está, de olho fechado mesmo, só levanta a tua mão. Eu queria pedir que os colaboradores, os voluntários se aproximassem dessas pessoas ao desfechado e orassem com elas. Se aproxima de alguém, que levanta a mão e vai até essa pessoa, até você que é nosso voluntário, que é colaborador. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, meu Deus. Deus de milagres, Deus de milagres, Senhor. Pai, eu oro por cada pessoa que se encontra aqui, porque o que nós desejamos muito, Deus é coisas novas, mas... A gente vem numa sequência de anos onde as coisas não são novas e o medo de não viver o novo. Deus é grande dentro de algumas pessoas. Pra muitas falta coragem. Elas já estão em Cristo, mas não são corajosas, não entendem que o Senhor não nos deu o espírito de covardia. eu te peço Espírito Santo de Deus entre esses corações de coragem, desperta essas pessoas acorda essas pessoas e direciona que ninguém se mova por paixão ou por emoção ou por empolgação mas que se movam pelo teu Espírito Santo a fazer o que precisa ser feito para que o novo possa acontecer oro por aquelas pessoas Deus que são tão instáveis emocionalmente e acabam destruindo tudo aquilo que o Senhor tem levantado e construído pela sua falta de estabilidade Deus e as palavras fluem e o comportamento complicado flui também e tudo fica sem direção Espírito Santo ajuda, ajuda cada pessoa e por cada pessoa que levantou a sua mão porque reconhece que quer entrar nesse novo ano de alguma forma assumindo algo contigo e compromisso contigo porque entende que está em Cristo torna essa pessoa uma nova criatura há uma transformação um novo nascimento e as coisas velhas passam só para quem está em Cristo essas pessoas que assumem isso eu te peço recebe cada uma delas e que teu Espírito Santo possa fazer morada nos corações estabelecer o início de novo tempo uma nova história do novo de Deus o novo assusta nos deixa inquietos e amedrontados mas o novo de Deus com Deus e em Deus faz toda a diferença ajuda o teu povo sustenta os teus filhos e filhas e nos fortalece para que seja um ano de Deus nas nossas vidas eu te peço isso Pai no nome de Jesus no nome de Jesus eu queria pedir que todos os voluntários da noite restam aqui na frente por favor essas pessoas que estão no trabalho de hoje à noite eu queria pedir que você você que levantou sua mão e depois você procurasse cada uma delas você sentiu assim sabe eu eu quero eu quero dar esse passo aí de recomeço muito particular entre eu e Jesus eles estão aqui para ajudar a gente para somar conosco para fazer acontecer o corpo de Cristo então olha bem está todo mundo com esse crachazinho bem aqui você pode depois procurá-los e conversar com eles e dar o seu nome que vai ser bênção para a gente podem ser voluntários pode se sigam mais um pouco quando eu tô acabado tá amém vamos aplaudir Jesus porque ele é bom demais meu Deus é Deus de milagres caminho no deserto luz na escuridão meu Deus esse é quem tu és meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas luz na escuridão meu Deus esse é quem tu és graças a Deus amém